O sol é uma das estrelas mais importantes do universo. Ele aparece no horizonte, iluminando e nos dando um novo dia. Mas como sabemos que o sol vai nascer amanhã? Como você pode me provar que o sol nascerá amanhã? Essa questão perturba a mente de muitos cientistas ao longo da história, até mesmo por parecer uma questão meio óbvia e muita gente não dá atenção pra isso. Talvez não faça diferença na vida do seu Zé da Esquina e pensasse se o sol vai ou não nascer amanhã. Pra ele, pouco importa, desde que ele tenha a cerveja e o corote pra fazer a sexta-feira dele. Mas e você? Como você pode me provar que o sol vai nascer amanhã? Olhando pro passado, induzindo a probabilidade do futuro, apenas olhando pro passado? Comente aqui embaixo. A resposta envolve ciência e um pouco de matemática. Não podemos ter 100% de certeza de que o sol vai nascer amanhã, pois isso envolve a previsão do comportamento natural do universo. Mas com base em nossa compreensão científica e do nosso sistema atual de ensinamento da ciência, é bem altamente provável que o sol nasça amanhã como sempre fez? Ou será que não? No entanto, como qualquer previsão, sempre há pequena margem de erro. David Hume diria que não. Não há nenhuma garantia de que o sol volte amanhã. Não há nenhuma garantia para nada que ainda não está aqui. Pode ser que você acorde amanhã de manhã, tome um banho e continue sua vida normalmente. Pode ser que tudo isso acabe assim que você voltar da padaria depois de ter comprado pão com salame. E tudo acabe pra você. Não existe garantia de quase nada. David Hume mandou a braba nessa, hein?